Então vamos falar sobre o aniversário aqui de SanxiaWake. Isso é uma postagem com nada mais, nada menos que 21, 22 eventos que serão lançados e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo todos esses eventos. Eu vou estar falando um pouquinho mais diferente porque eu estou com a boca costurada e devo ficar a semana inteira com o ponto na boca por causa de dentista. Então é isso, porque vai machucando na medida que eu vou falando também. Mas a gente tem que trabalhar falando, né? Fazer o quê? Ok, bora lá. Então, essa aqui é a postagem da atualização do chinês. Muita coisa e traduzir cada coisa e ainda por cima eu tentei achar aqui as imagens dos eventos. Então foram 22 eventos aqui que eu vou compartilhar com vocês, beleza? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do AnxiaWake. Antes que eu mostre esses eventos, gostaria de mostrar dois eventos que já temos aqui no chinês, tá? Aqui, esse daqui que é alguma coisa do desejo e você pode pegar um classe S, inclusive eu peguei. Consegui pegar um Ick Divino inteiro, galera. Olha só, como se você desse um tirão de gema avançada, tem 3 de área e conseguiu pegar um Ick Divino inteiro, né? 120 fragmentos de Ick, como se fosse uma invocação. E também estamos com o banner selecionável, né? Deve vir esse banner selecionável no... Como fala? No servidor global. Acabou. Nos vídeos anteriores vocês tinham lá um banner do Canon, da Pandora e tal. Era banner selecionável. Só que acabou de acabar o banner, porque amanhã vai ter o banner do Neiros, então, né? Hip total aí. O evento, ele tá aqui, ó. Então, isso aqui são algumas das recompensas que podemos obter vários personagens inteiros. Inclusive, já teve esse evento no global, mas eu não achei o vídeo que tem esse evento aqui. Isso é literalmente, responde alguma coisa aqui. Saca a moeda. Tem poeira de oitavo sentido, tosco. Ah, tem que esperar, né? Tem que esperar aqui, ó. X segundos pra gente fazer. E aí a gente vai tacando essas moedas. Deixa eu ver aqui que acabou de atualizar. Deixa eu ver o que vai ser a próxima coisa que eles vão compartilhar. Ó, pediram pra compartilhar aqui a skin do Orfeu, que deve sim chegar esse mês e talvez seja print to play. Esse mês não, não é mesmo que ir no chinês, né? Se eles repetiram os eventos do chinês no global, poderemos receber gratuitamente além do Abafka, né? E ganhamos aí aqui a coisa aí da música, né? Ali é qualquer resposta, tá? O 188 diamante, interessante. Qualquer resposta dá certo, beleza? Vamos mais uma, né? Acho que é três diárias. Vamos lá. É, hoje veio o flop, né? Porque estou gravando vídeo pra não deixar vocês com alta expectativa. Vai ser surpreendido. Então vamos aqui. O que que vai ter? Então teremos aí um banner selecionado, porque como zero aqui, porque, né? Poderá aparecer aí pra gente. Teremos a piscina de desejos. E esse evento aqui, tá? Eu acredito que seja esse evento, a piscina dos desejos. Já começou dia 2. O próximo aqui é o diamante estrela dupla. Esse aqui é um evento paint win, tá? Cada barraca de diamantes estelares será a chance de dobrar e recarga de diamantes estelares. No caso, é cupom, né? Porque aqui no chinês, eles não tem cupom. Eles tem diamante. Então seria mais ou menos isso. Acredito que vai ser esse evento paint win. O outro aqui também é paint win, né? Que é a reinicialização dupla de diamante. Deve ser cupons em dobro, tá? Eu acho também. Teremos aí o feedback de consumo histórico. Que eles, se não me engano, eles vão ter desconto. Conforme quanto mais a pessoa gastou, mais desconto eles vão ter. Beleza? E aí no dia 4, a maioria dos eventos vai começar aí na quinta-feira. Lançamento do Oneiros. O Oneiros vai chegar e vai vir os eventos dele de restituição, né? Aquelas paradas todas. Não tem treinamento aqui no chinês. No global vai ter treinamento, obviamente. E aqui também não é sete dias banner, é cinco dias. Como é banner com o dobro de duração, fica dez dias no servidor chinês, tá? A próxima aqui, perseguindo a poeira das montanhas e mares. O que eu acho que é? Poderá usar pedras da sorte para obter skins de Oneiros, Upskill, etc. Aqui é o evento. Eu acho que vai ser vira-carta, tá? O evento. E aí, gente, pela descrição, né? Do... Daqui, né? É tudo que tem no vira-carta. E Upskill, skins. O que que vem? Normalmente é CS. Por isso que eu acho que vai ser o vira-carta do Oneiros. Esse nome aqui. Perseguindo a poeira das montanhas e mares. E esse aqui deve ser o nome da skin também do... Ou a ver com a skin do Oneiros, né? Porque ele parece que tá dentro de uma... Em cima de uma montanha. Na sua skin também. Nossa, eu tô... Desvendando easter eggs, hein? Eu tô, tipo... É o name... Carlock Holmes aqui, né? Vamos pro próximo aqui, o item 7. Conhecer notas. Eu acho que é um evento de login. Porque as recompensas vão ser uma cena. Vamos ter um Upskill de alguém, talvez. E... Dentre outros prêmios também. É tipo esse evento aqui, ó. Que a gente vai alugar um, três e cinco dias. E eles vão dar pra gente a cena, né? Teve... Alguma vez que eles deram a cena pra gente. Aqui, ó. Achei, ó. Presente de acesso do segundo aniversário. Tá vendo? Aí eles deram a cena pra gente. Poderá talvez dar um Upskill do Oneiros. Talvez, né? Igual aqui, eles tão dando coisa do... Formação de Atena. Talvez possa vir alguma coisa tematizada com Oneiros. Porque aqui traduziu como Magshen. Não sei quem que é Magshen. Então, né? Não conseguiu traduzir. É, teremos as dez diárias gratuitas, né? Lembrando que essas dez diárias gratuitas. São como se fosse... As gemas aqui, sem ser do Banner, tá? Mas dá pra gente pegar Food. Dá pra gente pegar... Alguns classe S da Pool. Pra virar Upskill também. Então, é da hora, né? Normalmente é cinco a sete dias. Então, cinquenta a setenta Food extra de graça, né? Olha, eles tiveram um evento aqui que também vai ser especulação. A promessa do Príncipe. Aqui tá sempre as datas pra vocês, tá? Conclua a missão do evento. De servidor. E poderá obter... E a partifica. Eu acho que deve ser a Eurix. A única personagem que deve vir gratuita é Eurix, tá? E skin do Príncipe Amixuado. Aqui que eu acho que talvez possa ser a skin do Orfeu, beleza? Pode ser alguma coisa mais ou menos dessa vibe aqui, né? Que você vai coletando algumas recompensas. Você vai juntando fragmento aqui da Eurix, né? E no login de sétimo dia você pega o nosso amigão... Qual o nome dele? Skin do Orfeu. Talvez. Só acho, tá? Só a especulação aqui. Talvez possa ser algum outro evento também, beleza? O outro aqui é a chuva de envelope vermelho online. Poderá ganhar pedras estelares de alto nível. Talvez deve ser aquela pedra azul do Montagro Estelar. Fragmentos de livro azul. E um item que eu não conheço. Aliança da Fábrica de Tesouro. Procurando aqui o vídeo do Severa, né? Eu não achei, né? Porque eu não achei todos os vídeos de aniversário. Mas esse aqui, ó. Você tem que ficar logado umas uma hora. E você só clica nele e vai chovendo recompensas. Então é tipo evento de ficar logado. Você ficar logado uma hora ou duas horas. Você já consegue pegar a cada cinco minutos, dez minutos, meia hora, uma hora. E por aí vai, beleza? E aí você coleta a premiação. Carta de flores, né? Nada fora do tradicional que nós temos mensalmente, tá certo? A estranheza aqui é só a duração. Baú do Tesouro Celestial. Que vai ser um evento da cidade. Poderá ganhar fragmentos de livro azul. Cartas S inteira. E até SS, né? Com drop rate bem próximo, abaixo de 1%. Além de outros itens raros, como, sei lá, gema avançada, por exemplo. Pra quem não se lembra, é esse evento aqui, tá? Da Cidadela. Tem os horários especificados, beleza? Pra jogar. E aí você vai na Cidadela. Normalmente o melhor horário é o dos duelos galácticos, né? Que é duas horas aqui. Mas você pode tentar três vezes. Eles liberam mais ou menos cinco baús. Pra nós coletarmos na Cidadela. Só que dessa vez, eles falaram que eles vão melhorar as recompensas. Já que vão dar aí personagem S, até mesmo personagem SS. Provavelmente vai estar com drop rate baixíssimo. Então serão alguns jogadores bem raros que irão conseguir. Esses são os eventos que vão chegar na quinta-feira. No dia 11, né? Semana que vem vai lançar o evento do Ogseus, beleza? Eu acredito que ele deve vir ou como o evento da Chave Misteriosa ou como o do Lune. Mas certo que seja o do Lune, beleza? Mas ele vai vir com o evento, de acordo com a tradução. Lutador dos Desejos, vai começar também semana que vem. Evento que poderá selecionar um S e adquirir completando missões. Eu não consegui achar esse evento, mas ele é um evento que você vai selecionar um personagem, beleza? Amigo Divino, Aldebarão Divino e tal. Eles falaram que eles vão atualizar lá as opções de personagem. E aí você vai ter missões diárias. E aí você completando essas missões diárias em 5 ACGs, se você fazer tudo direitinho, você pega uma cópia grátis desse personagem que você selecionar. Para fazer o upskill ou ter um novo personagem na conta, para contas novas, né? Eu coloquei com duplo sentido para a skin, porque eles falaram sobre fantasia e tal. Mas eu acho que pelo evento vai ser de escolher personagem. Porque até mesmo o Milo Divino não tem skins, né? Não foi anunciado a skin dele, só tem aquele visual na tela de abertura. Eu acredito que aqui seja um evento novo, tá? A Alegria do Céu vai chegar aí na terceira semana. Use uma Pedra da Sorte para extrair o CR e upskill e outros prêmios. O que eu pensei aqui é somente evento do Lune, mas o evento do Lune fica mais somente para CR, não extrai upskill lá. Então talvez aqui possa ser um evento inédito. Eles falaram que upskill vai ser do Olufia. Não sei se seria o Odisseus também. Seria algum evento comemorativo do segunda semana do Odisseus, né? Isso aí fica um mistério. Ou talvez esse Olufia aqui, ó, pode ser a skin do Orfeu, né? Algum evento que pode dar a skin do Orfeu, porque tem o desenho da skin do Orfeu aqui. E aqui, né, vai ter no dia 15 a nova Medalha do Lutador, que vai trazer o Cânon e a sua nova skin, né? Seria aí a skin do Cânon, na verdade, na Medalha do Lutador. Aqui talvez possa ser um novo evento, Máquina de Gachapão de Estrelas. Cidadelas. Aqui se pediu o Tere de prêmios para ganhar itens de força de vantagem, upskill, dentre outros prêmios. Como vocês podem ver, eles estão dando muito upskill. Ou a possibilidade de ter upskill. Tem esse do Desejo que eu mostrei no início do vídeo, que eu peguei a skin, a Wicked Divino, né? Teve também aquele que se seleciona um S para você fazer a missão e pegar a carta dele inteira, né? Tem um evento lá da Cidadela, que é dos baús, que a gente poderá pegar até SS. Olha só. Outro evento aqui que vai lançar também essa semana é a aula de apreciação musical. Eu acredito que vai ser um evento já com a temática, né, da música, da tela principal. Não ficou claro o que vai ser, mas possivelmente terá missões para resgatar a premiação. É isso que eles colocaram aqui na tradução. E aquele evento que muitos adoram, da Inspecção do Santuário, que só fica na quarta-feira disponível. Eles deixaram o suspense. E aí? Vai ter melhores prêmios? Vamos aguardar para conferir o que eles vão lançar de premiação nova na Inspecção do Santuário. Também no dia 12, eles vão lançar um outro evento, a verdade, da proteção. Não ficou claro o que é. Aparentemente pode ser o modo história como evento. Sabe aqueles modos história estilo The Lost Canvas? Esse evento aqui que a gente fica gastando, né, vigor, para repetir, ganhar a baú do tesouro. Talvez possa ser esse evento. Eu acho que pode ser esse evento, tá, galera? Só teorias. É, dia 21 vai ter Batalha de Energia Infinita. Ótimo, né? Só ficar desistindo. A gente pega aí as recompensas que são bem da hora mesmo, né? Esse evento. Teremos também a troca de peças de CR. Que é aquele evento que a gente pega aí... Quem tem muita poeira consegue pegar uma peça selecionável. Que é a oportunidade para quem está com CR atrasado, faltando uma, duas peças. Se tiver alguém, né, disponível no baú aqui. Assim, é o melhor momento para você torrar bastante poeira. Lembrando que tem que guardar ainda poeira para o de seus, né? Para transformar em divina. É, vai ser tenso, hein? Mas aqui não está claro se vai ser esse evento ou não. Porque eles não falaram qual evento que vai ser. Mas eu acho que é isso da troca limitada. E aí, curtiram os eventos de aniversário? Cara, eu curti. Vamos ver se eles vão replicar isso tudo no global. Lembrando que a gente sempre tem mais eventos do que aparece. Serão os principais eventos. Mas sempre tem aqueles eventos menores. Teremos aí a troca limitada. Teremos a inspecção do santuário com atualização. Teremos sempre o Gart aí no global também. Então tem eventos que sempre vai aparecer aí no global, beleza? Mas eu adorei a oportunidade. Temos a oportunidade de pegar vários upskills. É aleatório? É aleatório na maioria dos eventos. Mas é upskill, né, galera? Vai aí que dá sorte aí para alguém também, né? Então é isso. Comenta aí o que você achou. Agora minha boca já está doendo pra caramba. Porque eu já falei muito nesse vídeo. Então espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar a caminhar com like. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho